Fala pessoal, tudo bem com vocês? Júlio do Fluide, espero que vocês curtam as notícias Fechou, combinou? Bem Olha só, se você for novo ou nova, tá pessoal? Por favor Se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações Olha só o gostei do vídeo, comenta, compartilha E me acompanha também nas redes sociais, se tá aparecendo do lado Fechou, combinou? Bem Agora nós vamos ver as notícias, daqui a pouco eu tô de volta Oi pessoal, One Piece Gold e One Piece Estampéres serão dobrados na HBO, tá? Esses dois filmes da gente One Piece da gente, são distribuídos No Brasil, pela diamante, filmes e não diretamente pelo Toei Como divulgando, atualmente a HBO Estreou, tá gente? Ontem, dia 21 Filmes One Piece Gold e One Piece Estampéres, com opção de áudio Original e Legendas e também do Brasil Português, tá? Sou perto de sair de 2019 Com a oração aos 20 anos do anime Na história do oficior estipulante do Chapéu de Papai Recebeu o convite de Buena Festa, também conhecido com o mestre das festas Para ir ao festival dos piratas Maior esposa do pirata do mundo Feito por piratas para piratas O seu local é repleto de pavilhões Grimurosos e muitos piratas Incluindo aqueles da pior geração E neste local, tá gente? Uma nova aventura espera pelo oficioso Campanheiro O Jagold foi lançado em 2016 no Japão Sendo o 23º filme da franquia Na instala do oficioso O bando do papel De palhas são atraídos A visitar o grande tesouro Tá gente? Uma espécie de Las Vegas E serve de santuário Para os piratas mais reframes do mundo, tá? Em meio aos jogos de versão e riqueza Um ambicioso rei arma Uma armadilha que põe em risco A vida dos heróis Em 2020 foi muito exclusividade A gente que logo havia sido dobrado Com o mesmo elenco da Netflix Ao contrário dos filmes de Netflix Por que esses dois são substanciados por aqui Pela Diamante Filmes E não diretamente pela Toei Enfim, tá aí, viu gente? Quero saber o que vocês acham aí Da entrada desses dois Novos filmes da franquia One Piece Em um catálogo de filme Aqui no nosso país E se vocês pretendem aí Que tem TV ou Max Estar assistindo esses dois filmes Comentem aí, viu? Meia pessoa, nove anos Chegava ao fim Amores Verdadeiros no México O final marcou 29,9 pontos de média Sendo o eitavo final de novela mais vista No país, desde o ano de 2010 E logo, logo, gente Vem uma reprisa aí no SBT Não dou nem 2025 pra voltar Enfim, né? Ah, e me lembrei daquele toque Que eu costumava fazer, né? Como era o toque Ê, vigílio Foi o amável também, pô É legal a vinheta do V pra cá Vem Vem fropar Ô, Vads Ô, fã Ê Tem coisas que acabam Que deixam a nostalgia no nosso peito Em breve vai ser Se nos deixar Que, aliás Confere uma notícia de se nos deixar aí Ó o gancho Reta final, pessoal Resta apenas poucos capítulos Para o fim da novela se nos deixam Já é uma novela bem curtinha Essas últimas novelas Provisas pela Televisa Elas têm no máximo de 80 a 100 capítulos Então termina assim, ó Não passe de mágica, né? Se piscou, a novela já terminou Se a edição continuar como tá, tá, gente? Que provavelmente acho que o SBT exibe Dois capítulos em um Ou um capítulo e meio Em um, enfim, né? O SBT deve começar a anunciar As últimas semanas No começo do mês de abril, tá? Podendo mudar O SBT pode dar aquela segurada Né? Nesse nos deixam Mais um pouco, né, gente? Enfim, pra quem não sabe A próxima novela que vai vir aí É o Grande Fenômeno Eu não vou nem falar que é um sucesso Porque no México Foi um fenômeno, né? Que fazia um certo tempo Que eles não viam uma novela Fazer um sucesso tão grande Como fez, né? Que foi a Desalmada Que tá chegando aí É uma novela rural Tem uma história de vingança Daquela mulher amargurada Que não quer dar o braço A torcer pro amor Lembra um pouco a dona, né? Nesse quesito Que tem Aquela moça invejosa Tem também aquele rapaz Que tá de olho na mocinha Tem aquele romance proibido Numa fazenda, enfim A Desalmada tá chegando logo aí Pra conquistar o seu coração Tá? Enfim, mas enquanto isso Se nos deixam Tá aí, né, gente? Novelão também Não acompanho muito Mas sempre quando eu vejo Eu gosto bastante É uma novela muito boa Segundo capítulo, pessoal Primeiro dia de aula Na escola Ruth Golach Rolam boatos Da escolha do príncipe De Poliano, tá? Helena e São Parque Tá, gente? São alunas novas E de mãos Que tem que parar Para a amada, tá? Hoje, tá, gente? Às oito e meia Poliana, moça? Como fala A menina lá Da chamada Oi, pessoal? Você vê uma vergonha Que vocês já querem passar Aí depois o grosso O ignorante Sou eu Por jogar Verdade Na cara de vocês, né? Enfim SBT pretende Querer bater recorde Ah, faça-me um favor, né? Bem, pessoal O clássico Romeu e Julieta Também é uma das histórias Cotadas ouvindo novela Na SPT História de 1597 E a Chips Tá, gente? Poderá ser o novo Pt que será escrito Por isso, Abravanel Seu título visório É Romeu e Julieta Amor proibido Hum Eu acho que o Romeu e Julieta Adaptados para os dias de hoje Seria interessante, né? Seria interessante Deixa eu ver isso aqui, ó Jardim Secreto Rei de Olive Twist O príncipe e o medingo A princesinha Que no fato São histórias clássicas Domínio público Mas eu ainda acho Que o mais sensato Seria um remake De Meu Coração é Teu Ou Cuidado com o Anjo É, essas novelas aí Tem um apelo Infanto e Juvenil Bem forte Cuidado com o Anjo Até que nem tanto Né? Mas Eu acho que Meu Coração é Teu Também seria uma possibilidade Mas eu acho que eles Não querem mais fazer Remakes, não Enfim Remakes de tramas Mexicanas, não Uma pena Eu acho que poderia ter De tudo um pouco Um remake Né, gente? Uma adaptação Enfim Se tivesse dois horários Então poderia destinar Um horário pra uma adaptação Um horário pra um remake Enfim Uma série clássica Passou no SBT Durante muito tempo Né? Parece que ela passou No SBT Né? Desde a década de 90 Por aí Mas não Ela foi estrear na emissão De 2009 Foi exibida até mais ou menos Em 2015 Ou seja Durou pouco Se a gente parar pra analisar Mas durou muito Né? Pra se tornar histórico Então é uma das séries Mais queridas aí Pra quem acompanhava aí As séries do meio-dia Do SBT Né? Enfim É muito boa Agora tem uma coisa Sobre essa série Que eu acho que Poucaso as pessoas sabem Mas ela é um pouco Amaldiçoada Porque todos os autores Que fizeram ela Já morreram Eu acho que O único autor Dessa série Que ainda tá vivo É esse que tá de azul Que faz o irmão do Arnold Porque uma virou prostituta Depois se matou O outro Que era o Arnold Né? Caiu Morreu O velho lá Teve um negócio Enfim Uma série um pouco Amaldiçoada Mas que É muito boa Né? E envolvente Aí eu assisti Arnold aqui Né? Que eu me lembro que passava Nessa faixa de duas e poucas Da tarde Mas aqui A Aratu sempre cortava as séries Então pouquíssimas vezes passou Eu me lembro que eu assisti Pra caramba Né? Porque são poucos episódios O SBT reprisava bastante Em 2012 Ou foi 2013 Acho que foi 2012 Porque aqui Eu já falei várias vezes Que aqui na Bahia A gente, né? Começou a Não ter mais horário de verão A partir de 2011 Então o que as emissoras faziam? Elas acabavam colocando Né, gente? No caso do SBT A partir de nove E nove Não sei se era Oito e quarenta e cinco Nove horas Séries, né? Pra tapar buraco Até o programa do Ratinho Fim Então era mais ou menos Uma hora Quarenta e cinco minutos De série Passou Chaves Passou Arnold Passou Raven Não, Raven não passou não Tô mentindo Passou Quem nem quer Enfim Passou Na Band passava desenho Na Record passava pica-pau Enfim Bons tempos Neste domingo Três e dois lugares Agora de São Paulo Com o Brasil Santos Ficou em terceiro lugar O domingo espetacular Da Record Fechou com nove Vírgula Treze Teve picos De dois Dígitos Enfim, gente Acho que tá uma disputa Até boa e saudável, né? Entre a Record E o SBT Nessa faixa Eu não acho, tá, gente? Como muitas pessoas falam aí, tá, gente? Que Que A Patrícia tá mandando mal Não, acho que a Patrícia tá mandando super bem Acho que ela deu uma boa renovada no programa do pai Ela gosta de detonar a Patrícia porque tem ranço, né? Eu sou uma pessoa que eu Sou imparcial aqui E eu deixo muito meu ranço de fora Claro que tem momentos que ele bate bem forte, né? Mas eu sempre tento deixar ele de fora E fazer uma análise realmente Sobre o que tá acontecendo Sem Sem muito Sem muita Bagagem do passado, né? Eu acho importante pra você fazer uma boa crítica Uma boa análise sobre alguma coisa Enfim, o que vocês estão achando aí Dessa disputa SBT e Record nessa faixa? Chegou o dia, pessoal Hoje, tá, gente? Dia 22 dos 3 A Record TV estreia sua nova novela, tá, gente? Que é Reis Que tratará de diversas histórias da Bíblia Tá seguindo mesmo o modelo de novela proposta por Gênesis, tá, gente? Que é a sua novela aí anterior, tá? Estreia hoje às 21 horas, tá, gente? O quanto você acha que marcará, né? Vencerá a Poliana Moça? Vai elevar os índices? Eu não sei, tá, gente? Porque a gente viu que a Poliana Moça estreou De certa forma um pouco tímida Mas bora ver Eu acho particularmente, gente Que a Record investe muito nessas novelas bíblicas Né? E nos últimos Nos últimos tempos Vem obtendo até um resultado satisfatório Porque teve um investimento de primeira Com os 10 mandamentos Com a Terra Prometida O Rick e Lázaro Depois a Record investiu muito em Apocalipse E em Jesus Que deram No caso, Apocalipse Fropou, né? Né? E Jesus Foi até ok Mas não foram aqueles touros Como as outras Bora ver aí, né? Desde Gênesis A Record vem acertando a mão Tem que fazer realmente novela, né? O problema de Apocalipse Além do texto Foi que a novela Era mais uma pregação Do que uma novela Além de ser bem ruim, né, gente? E Jesus Que era até ok Tinha um texto totalmente Didático Não que as outras não tenham Né? Longe disso Todas têm Umas mais Outras menos Né? Mas No caso de Jesus Também parecia que você estava assistindo Um culto, sabe? E ninguém quer ver culto O povo quer ver novela Pode sim falar Da palavra de Deus E tem que falar Afinal de contas A história é bíblica Mas tem que tratar Como se fosse uma novela Não como se fosse um culto Como a Record fez Com Apocalipse E Jesus Que a galera da internet Detonava E com A razão, né? Enfim Vocês vão assistir Reis? Vão continuar com Poliana Moça? Comenta aqui embaixo Exclusivo, pessoal A Record tem três nomes De apresentadores Para o próximo Ilha Record São eles Faro, Ana Rick E o Eintciane Pinheiro E aí, nossa opinião Qual seria o melhor? Ou então Se alguém da concorrência Vocês gostariam Que apresentasse o Ilha Record É, pessoal Para renovar A Record É o Rodrigo Faro Que é um salário fixo De dois milhões Pô Não sei se ele está merecendo Não, viu? Mas vamos lá Dois milhões Vou fazer uma pergunta Aqui para vocês Se o seu salário Aí, tá, gente? Fosse de dois milhões Afã Quem me dera Calma Né? É O que você faria Com tanta grana? Porque faz a conta aí, né, gente? Dois milhões Vezes doze Deve dar aí Um tantinho bom Enfim Estaria com minha vida Totalmente feita E resolvida Enfim Com um ano De contrato pela frente Faro, tá, gente? A gente ainda não acertou A renovação De seu contrato com o Record O atual, tá, gente? Vence no próximo ano E ele e a emissora Ainda negociam Como é prática A Record procurou Com um mês de antecedência Para renovar o acordo A ideia seria Estudeu vínculo até 2026 Só que até o momento O Bartero não foi batido, tá? Um dos motivos Para a demora do acerto Segundo a apuração exclusiva Do aqui Teve a foca do Beralta A gente O que apresentou Gostaria de ganhar Um salário fixo maior Embora tenha Os maiores vencimentos Da emissora Estimados em dois Para cinco anos mensais O salário fixo de Faro hoje Seria algo em torno De apenas Quintos mil mensais Ah, tá Até parece Ele deve desbolsar De um milhão Um milhão e meio, né, gente? Ou até quem sabe É... Um pouquinho mais, né? Um vírgula oito milhão Não sei Ele quer ganhar Mensalmente dois milhões Fora o que fatura Com Merchandise Que poderia aí, tá, gente, né? Dar uma aumentadinha Nesse Nesse salário O grosso do dinheiro dele Vende ações de Merchandise E propaganda em seu programa Na emissora Não está incluída Nesse montante Os ganhos Com campanhas Para os cidades Fechadas por sua própria equipe Essas propagandas São exibidas Em outras emissoras de TV E rádio Ou revistas Por exemplo, tá, gente, né? Tanto ter recolpido Que os diretores Estão soltando Para os quatro eventos Que Faro não vai renovar E que estão No mercado Procurando um apresentador Para o fim de semana Enfim Eu não duvido disso não, viu, gente? Eu duvido Que eles estejam procurando Novos apresentadores aí Para o fim de semana Talvez Para a grade diária Mas bora ver aí, né? E você, tá, gente? O que que acha aí Dessa vontade do Faro De estar ganhando Um pouquinho a mais, né? Já estou até vendo Os comentários aqui Oi, pessoal Recordem ver, tá, gente? Preparar projeto Para garisteu Aos domingos, tá? Bora saber aqui, tá, gente, né? O que que pode aí Acontecer Nas Elictarts, né? Da Record Nos Domingos Já preparam Um programa De temporada Sobre o comando De Adano e Galisteu Para a cidade De domingo A ideia É um programa musical Cujicana Entre artistas Já vimos isso Em outro lugar Galisteu Continuará No comando Dos realistas Para o corpo E a fazenda Gente, eu acho Muito Desnecessário Por mais que Galisteu Seja uma mulher Assim, muito carismática Uma artista Completa Eu acho Particularmente Que é muita Carga em cima De uma pessoa Só Para o corpo Demanda uns Três meses Né? Ou a fazenda Também Uns três meses Ainda vence No formato Né, gente? Querer sobrecarregar A mulher Tem tanta gente Aí Até outras Mulheres Mesmo Que poderiam Ganhar Esta função Ganhar Esse programa Das tardes Mas, enfim É qualquer Apostar na Galisteu Em nenhum momento Eu estou falando Que ela não mereça Tá, gente? Eu só acho Desnecessário Vendo que ela já Está assumindo Dois programas Que tomam Vamos dizer assim Seis meses Né? Mais ou menos Na verdade Até um pouco Mais disso Porque a gente Tá falando aqui Contando O tempo de exibição Na TV Mas para o corpo E a fazenda É praticamente Um ano aí De trabalho Gente, né? Sem parar Terminou uma temporada Já começam Dando início a outra Né? Enfim Tiktok Tiktok Mandou avisar Alô, alô BBB Estou voltando Me leva Junto com vocês Peça edição Fropada não Mas para a próxima Acho que ninguém Queria entrar nessa, né? Ou ediçãozinha Fropada Até que não é tanto A galera fala Que é uma das piores edições Acho que uma edição Bem mais ou menos Ela não é nem tão boa Como as duas outras Mas ela também Não é nem tão ruim Como a galera fala, né? Que a galera fala Que ela tá pior Que a edição 19 Que a edição 6 Que a edição 12 Ah, gente Vocês estão forçando a barra, né? Enfim Tá mais ou menos, né? Não tá nem tão boa Mas também não tá tão ruim Assim não Como a galera fala, não Enfim Arroba F Bom dia Me segue Me acompanha Curte aqui minhas fotos Tá, gente? Principalmente essas duas Diferentonas aqui Virar mais, hein, gente? Em nome de Jesus Fique calmo Tá? Fique calmo Na verdade Vai vir minhas fotos Né? E vídeos Pro meu perfil No Instagram Que se Deus quiser Eu ia adquirir Enfim, tá, gente? Tá aí, tá? Meu direct Tá esvaziado Porque eu respondi a galera Nesses últimos 2, 3 dias Muitas mensagens Mas vocês podem colocar aí De novo aí, ó Pra encher o pote Até Então até pra transbordar Que é bom é assim Né? Muita mudança Pode ir lá responder Minhas coisas Me mandar mensagem Enfim Adoro conversar com cada um de vocês É bem legal interagir Com vocês que estão do outro lado Enfim Daqui a pouco eu volto Pra divulgar o Insta de Mames Viu? Pega só Tira todo o Chromeplay Promete se experimentar O Gaúga em 2023 De Carlos Lombardi A novela foi um dos grandes sucessos Estou ensinando Estou assumindo Na faixa de 19 horas E curiosamente Nunca foi reapresentada Nem no Vale a Pena E nem no Viva, tá? Não vale a pena A gente até entende Qual é o conteúdo sexual Da novela, né? Afinal de contas O Tapuapu Esse loirão aí, tá gente? Andava peladão Mostrando a bunda Na hora das sete, né? Na rede grobo Mas no Viva Acho que já deveria ter voltado Há tanto tempo Trás, né gente? Enfim O que que aconteceu agora? Vazou Especial, tá pessoal? A edição dessa sexta-feira Do Grupo Repórter Vilará os bastidores do remake Da novela Pantanal Que existirá no próximo dia 28 Ainda será prestada Uma homenagem A Benete do Ribarbosa Música de abertura Eu tenho a voz de Maria Bethânia E eu me sarto Tá gente? Tá aí a informação pra vocês Bem pessoal Rogério Gomes O Papinha Diz que Pantanal Será a sua última novela Por que, fã? Ele responde Estou cansado do ritmo De novela Pantanal vai ser minha última É muito difícil Trabalhar tantos anos Dessa forma Se eu acordo às seis Já é Já é em problema Já tem problema Pra resolver Meu pai do céu Imagina Deve ser puxado mesmo Né gente? Enfim Eu acredito que Não seja a última Novela dele não Talvez ele dê um tempinho Pra fim É pessoal Não é que o grande Rei Roberto Carlos Disse não A Grobo E recusou A oferta milionária Fã O que será que a Grobo Ofereceu pra ele Né? Pro nosso rei Bora descobrir juntos Eu tô já ficando Com ódio Dessas matérias do Beraldo Cheio de propaganda Não sei se vocês também Enfim O Roberto Carlos Tá gente Vem um projeto de minissérie Na Grobo A emissora gostou de produzir Uma biografia do artista Minissérie Fia sendo aguardada Essa chave Havia uma negociação Com o rei Chegou a recusar Uma oferta de 10 milhões Pra produção Tá? Recentemente Roberto Perdeu o contrato fixo Com a Grobo E com isso Deixou de faturar Anualmente 12 milhões Tá? No entanto Ele continua Retribuindo por obra Com o vínculo Com a emissora O acordo Proíbe de conceder Entrevista Para outros canais Sem prévia autorização Ai que coisa chata Ele não tem mais Contrato de exclusividade Ele não tem mais Que seguir isso Sabe gente? No máximo Ele tem que cumprir Com a obrigação dele De ter o especial dele Na Rede Grow Final de ano E só E ter um respeito Muito grande Pela emissora Que o abraçou Durante um tanto tempo Enfim Ai ai Ah não pode dar entrevista Ah vai Olha Enfim gente Ele tá certo mesmo Esse negócio de Biografia Minissérie Isso aí é bom Porque quando a pessoa Tá morta já Quando a pessoa Tá viva Não vale nem muito a pena Enfim Tem tanta história Ainda pra contar Né gente? Pb pessoal O Grobo cancela Em definitiva O programa Popstar Você lembra dele? Pois é né Acho que muitos de vocês Será esquecida Não teremos Uma terceira temporada Do programa Popstar E dando uma avanção Na Globo E o projeto Foi parar Na geradeira Da Pim Prim Tô ficando Com a rara Dessas papagandas A última edição Foi apresentada Pela de Itaú E tem o convencedor Jackson Forman Tá gente? A Globo Desenvolve Um novo projeto musical Aparece noite De quinta-feira Enfim gente É um programa Que foi bem Né? Nas tardes Do domingo Era um formato Entre duas aspas Original Da Rede Globo Mas que Nunca decolou Enfim Bem pessoal No próximo domingo O Xuxa será A jurada convidada Do The Mask Sing Brasil Data em que Completa 59 anos Tá? Ela fará a performance De abertura Cantando Lua de Cristal Tá gente? Um dos seus maiores Sucessos da carreira Ao lado de Ao lado de Vete Sangalo Lua de Cristal Que me faz sonhar Faz de mim estrela Que eu já sei milhar Lua de Cristal Nova de Faixão Faz a minha vida Cheia de emoção Enfim É fantástico Uh Fantástico Pode ganhar mais apresentadores Da gente Né? Bora ver aí Enfim Tem um bicho aqui Que tá Cantando Acho que é uma cigarra Né? Enfim Uma cigarra aqui Próxima de mim Cantando Toda hora Tá passando Uma moto Ou uma carreta Hoje a rua Tá movimentada A chegada De mais um cotinho Pode não ser A única novidade Do Fantástico O professor Estava ali Na possibilidade De colocar na atração Mais um apresentador Tá gente? Nomes com apelo Junto ao público Jovem Estão sendo avaliados Pela emissora Que é da audiência O programa principal Faltou para Recorrer alterações Vocês já perceberam Que sempre Quando o programa Tá em baixa Né? Ou que a Globo Considera A gente tá em baixa Ela sempre quer Recorrer a uma coisa Jovem Para colocar Ah, uma pessoa Para atrair Né? O público jovem Se for assim Pega a Jotipicão Com o senhor do BBB E joga lá Para apresentar Né gente? Né? Cada coisa que a gente vê Eu acho que o Fantástico Gente, ele precisa melhorar Um pouco o conteúdo dele Em relação Às notícias Eu acho que é muita Tragédia Para a noite de domingo Falta mais momentos Que vocês podem falar O que for Do Domingo Espetacular Ah, é cópia Ah, isso, é aquilo Mas gente O Domingo Espetacular É muito melhor De você assistir É um programa Muito mais leve Claro, tem seus momentos Sim Que precisam ser sérios Mas Vamos dizer assim Que tem mais momentos Descontraídos Do que momentos sérios E o Fantástico Não é o Fantástico É ciente Do que está acontecendo Do que está acontecendo Mas claro A gente precisa de leveza Enfim Eu acho que eles poderiam Em vez de tentar E mudar os apresentadores Mudar um pouquinho O formato atual Do programa Enfim O que vocês acham? Comenta aqui Um nome De um apresentador De um apresentador Deixou claro Né? Tiver aí Toda Se achando Aí ela atira É Pessoal Vem aí o elenco De cara e coragem Subi tudo de quanto Mas ainda melhor Gravou ontem Dia 21 Pela primeira vez Em estúdio A TDC agora Tá gente Acelerar o trabalho Tá Que já havia acontecendo Em externos Tá gente O elenco é liberado Por Thaís Araújo Paulo Oliveira E N Serra Não sei quem é não Não sei quem é esse N Serra não Mas enfim Tá gente É algum autor aí Que vai estar Participando Dessa novela Enfim E Não vem aí Nada com essas promoções Aí Enfim É igual a rivalidade De jogo Com essas novelas Tem gente que fica Mesmo utilizando o jogo Falando que é merda Que é isso Que é aquilo Enfim Depois eu olho aqui Viu o Vácio Com mais tempo Bom dia Cianara Tu só com 30 minutos Pois é Que só tem 30 minutos Dizem que isso é vírus Né não Bom dia Renata Bom dia Sei lá A falta de responsabilidade A pessoa nem sabe Se Se é ou não E tá compartilhando Enfim Ainda bem Que eu não mandei Esse link Pra ninguém Né gente Ai ai Já mandaram isso Pra um grupo Que eu tô E muitas pessoas Elas estão dizendo Que é vírus Ainda bem Que eu não abri Ah E tu compartilha Gente É o senso Desse povo Enfim Vem a participar Tá gente Do grupo Pra ver se você Coloca aí Senso na cabeça Da Renata Que ela tá precisando Viu Me chama lá No meu Instagram Arroba FBondi Peça lá Pra você entrar No grupo Olha só Renata é uma onda Estou seguindo A Jesus Cristo Nesse caminho Eu não desisto Atrás do mundo Jesus na frente Atrás não volto Porque Watson Não volto Não Enfim A bonde perde Um faturamento Milionário Tá gente Com a cena Do show da fé Ah Ao mesmo tempo Que a bonde perdeu A bonde ganhou E muito Tirando essa Essa Igreja Né Da faixa Nobre Enfim A gente tem que Ter mais cuidado Com certas palavras Que a gente pensa A bonde teve Uma importante queda De faturamento Com a cena Do programa Show da fé Do missionário R.R. Soares Da grade de programação No começo do ano De acordo com informações Reveladas Pelo colunista Ricardo Feutrinho Do UOL O J.G. de Macedo Pra quem não sabe O R.R. J.G. de Macedo Tá pagado Tá gente E o canal Polícia Apresentamente 12,4 milhões Por mês Pelo aluguel Tá gente De uma hora Diária Na faixa nobre Considerada A mais cara Da televisão brasileira Tá Em janeiro Show Gente Deixou Em janeiro Não Em dezembro 31 de dezembro Né De 2021 Deixou de ser Exibir Peraí Deixou a grade Faustão Faustivo Inicialmente O canal Ofereceu Parte De suas madrugadas Para Romildo Ribeiro Os pares Não deixasse A grade Mas ele Recusou Proposta Decidiu Encerrar O vínculo Com a emissora Enquanto Não houvesse Um acordo Por uma Faixa horária Mais atrativa Tá R.R. Gente Ocupou o horário Nobre da bande Durante 18 anos Tá E era Uma das principais Fortes de renda Da imprensa Por ano A rede Recebia Cerca de 149 milhões Lívidos Já que não tinha Custo algum De produção No entanto Como o religioso Derrubava A audiência Do horário Nobre Acabava Invalidando As tentativas Da emissora De impulsionar As atrasadas Que eram exibidas Na faixa Da noite Tá O colunista Ricardo Frito Também revelou Informação Sofre O faturamento Da igreja Universal Na graça De Deus A instituição Tá gente Religiosa Arrecada por ano Por meio De tíssimas Devações De férias A possibilidade De 550 milhões Desta forma Mais modesta A igreja Também fatura Com a Venda de assinaturas Da operadora De canal Pago Nossa TV Que também é anunciada No show da fé Para todo o país Gente Eu tenho super respeito A igreja Ao Romildo E a todo mundo Mas Eu não acho Gente Que a band Perdeu Algo Possa ser que perdeu Essa fonte de renda Como a própria matéria Deixou aí Eles não tinham Gasto Com produção Nem nada Mas ao mesmo tempo A emissora Acho que deve estar Ganhando bem mais Confortão Né gente É uma figura Bem mais atrativa E de certa forma A band Cresceu muito Nessa faixa horária Agora marcando De 3 a 5 pontos O que Não se via Nessa faixa Há anos Tá gente Enfim O que vocês acham Na sua opinião A band Perdeu Não era até melhor De deixar o pastor Ali mesmo Você acha Que poderia ter colocado Ele realmente Em outra faixa Mais atrativa Comente O que vocês acham Pessoal A Globo Reconse a dividir A Copa do Mundo Com a Band A ideia era Comprar os 64 jogos Da competição Para o Band Esport Mas a Globo Não quer perder Esquisibilidade Nem fortalecer A concorrência Já que conta Com o Mundial Da FIFA E a Fórmula O A Globo Foi espertinha E aí Vats O que você acha disso Novo âncora Pessoal A partir do dia 28 de março O RedeTV News Voltará para o ano 19h30 Mas agora Sob o comando De Luiz Ernesto Lacombe Milena Machado Tá gente Informação É de Léo Dias E foi confirmada Pelo jornalista Enfim Então o Lacombe Agora vai estar No comando Do RedeTV News Tirando um pouquinho De credibilidade Se prepara Viu Milena Se prepara Mulher Pessoal que tu Tu rodou Foi uma roda Lá no Auto Esporte Não Tu vai rodar É agora Pessoal escondida Há quase um ano Glória Vanicta A gente está de volta Para a violação Da CNN A partir desse sábado Tá rinho Ela estará na frente Do CNN Nosso Mundo Tal que show Que estava Sob o comando Luciana Barreto Tá Eu não sei Se saiu Se foi remanejada Foi para outra coisa Enfim Pessoal O clássico Super Pop Chega ao fim Na RedeTV Emissora Nega Tá gente Bora ver aqui Vamos lá Opa Um dos programas Mais antigos Da RedeTV A gente Chegará ao fim Super Pop Será recebido Ainda durante O mês de março E abril Até dar Logar o formato Operação Copido Nas noites De quinta-feira Emissora Nega O fim do programa O programa Estrela dia 15 De novembro De 99 Tá gente Tá na inauguração Do canal E teve Na sua primeira Composentadora Adriana Castelo Na sua primeira Inicial Na sua Primeira inicial Desculpa O Super Pop O primeiro musical É receber artistas De renome Como o ex-piloterno São Fit Paus E o cantor Paulo Ricardo Luciana Sumiu Tá gente No programa De janeiro De 2001 Tá Nos últimos anos O formato Filoso De celebridades Artistas Do nível C e D Enfim Tá gente Verdade A gente vê Muita gente Que tá aí Sumida Da mídia De certa forma Super Pop As famosas Subcelebridades Enfim O que não tira Tá gente O mérito Do programa Em nenhum momento Eu acho que isso Historicamente Sempre também De certa forma Atraiu Os olhares Do público Porque o público Sempre olhou Nossa Ah Luciana Vai entrevistar Aquela ex Cheguitita Ah aquele ex BBB Ah aquela ex Miss Vubum Enfim Isso também chama A atenção do público Tem público Pra tudo Que é tipo de coisa Que você imaginar Na TV aberta Enfim gente Eu também gosto Do Super Pop Eu acho o programa Super legal Enfim Tá gente Às vezes Eles exageram Um pouco Nas pautas Ficam com pautas Muito repetidas Mas é um programa Legal Enfim gente A Luciana Pode vir aí Com esse novo programa Pra assumir O lugar do Super Pop Tá gente Mas Ela vai assumir Também Tá gente Um outro lugar De uma outra pessoa Isso já tá confirmado Quer saber quem é Confere aí Mas me diz O que você acha Que isso é o possível Fim do Super Pop Bem pessoal Você é o nosso Mereço Construir a Kombi Na RedeTV A TV que mais cresce No Brasil Só não sabemos Aonde tá gente Enfim Vai sair o programa De namoro Na RedeTV Após ser atiado Que no Brasil Essa operação O Pedro E vai ocupar O lugar do agora Com a Kombi Nas 2 de quinta A expectativa É que o formato Entre no ar em maio Às 11h30 da noite Nossa tardão Né gente Vale lembrar Que a operação Foi cessada Com uma grande novidade Da RedeTV Em 2021 Que não aconteceu E não sabemos Os motivos Já que foi adiado Várias vezes São vários motivos Pra ser adiado Além de perder O semanal A gente vai Também viu Sua opinião Doar Deixar A TV aberta Virar um programa Na internet Na emissora Que eu já falei aqui Tá Alguns dos programas Vão existar O índice de audiência Satisfatórios Com os números Próximos Do zero Enfim gente Era uma boa Sim A gente deve Mudar a programação Acredito Que a operação Com o Pedro Vai ser um programa Bem mais interessante De ser acompanhado Que o agora A Kombi Que eu nem mais Lembrava que existia Acho que muitos de vocês Ou nem lembravam mais Ou nem sabiam Que existia Esse outro programa Com o La Kombi Que eu acho Que era um programa De entrevistas Enfim gente Eu acho ainda Um programa Assim bem A cara do sábado Que foi a proposta Inicial dele Mas eu acho que Ele não vai ir Contra a linha De shows Da emissora atual Não Acho que combina Também Uma pena A gente vai passar Tão tarde Da noite E vai passar Tão desapercebido No olhar Do público Enfim Modificações Pessoal A direção Da rede TV Estuda Mudou O dia De divisão Do programa Sensacional Do Daniel Havocerque Em vez Das quintas A gente Como sempre foi Passará Para as noites De terça-feira Enfim Eu gosto Sensacional Eu curto Vocês Gente Que céu lindo Passou algum bichinho Na tela Não sei que bichinho É Olha que céu lindo Gente Bem pessoal O canal oficial De Areara Grande Do Youtube Tem 51 milhões De inscritos Ela se tornou A primeira artista Solo feminina A atingir essa marca Na plataforma E também A segunda artista Feminina Consegui isso E a sétima Tá gente Artista No geral Lenda né gente Falar o que Da nossa pequena putera Lenda Bem pessoal Arroba F Bom dia Off c Tá gente É o meu É o meu tiquitório Para quem quiser Me acompanhar lá Fechou A divulgação Pessoal O Lívia Rodrigo Será uma das convidadas Do programa The Light Light Show Tá gente Ou seja Tarde 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 Tá Porque passa lá De tarde Tá gente Lá Nos Estados Unidos Mas quando eu falo de tarde Eu não estou me referindo A tarde em si Mas sim tarde da noite Tá Ah fã Você também não deixou claro Watson O que é isso Para de ficar Enfim Watson Vai orar Que a Marinha está atrás de tu Nesta terça-feira Dia 22 dos três Vocês vão dar uma olhadinha Depois Ah fã Mas não tem como eu assistir Tem sim Depois eles disponibilizam Trechos Ou até o programa completo Aqui tá gente No Youtube Para quem quiser ver Também vai ter sites Que vão gravar Vai traduzir Quem quiser acompanhar aí Quem for O Lívia Como eu Né Legal Meu Deus Pessoal O Lívia Rodrigo Acumulou mais de 17 milhões De streamers No seu primeiro álbum O Sauer Segundo relatório oficial Do IPPI Né Divulgado hoje Tá gente O Lívia É a maior Nova artista pop Dos últimos anos Ou seja Tá gente Tem tudo para crescer E ser o nome Cada vez mais Forte no mercado A Lívia A gente me surpreendeu Bastante Com o Sauer Eu já falei isso aqui Em algumas oportunidades Que quando ela Foi logo lançada Fica com certo preconceito Né Falei Ah Quem é essa Olivia Que todo mundo tá Eu acho que eu fiquei mais assim Não foi nem tanto por conta dela Foi mais por conta da música Porque eu nunca fui fã De Drive to License E até hoje não sou Né Fã mentira Eu sei Que muitas pessoas Amam Drive to License É uma música Que eu reconheço Que é importantíssima Para a carreira Afinal de contas Foi o debut dela Né gente A parte dessa música Que ela foi conhecida Nacionalmente Internacionalmente Né gente Né Mas não é uma música Que Eu reconheço Em alguns momentos Ela empolga Né Naquela parte Eu não sei cantar não Gente Então eu tô tentando Me esforçar Enfim Acho que aquela parte Se ela fizesse a música Um pouco É porque eu gosto De música animada Eu não gosto de música Meio triste não Tem umas músicas tristes Que eu gosto Né Até da própria Liva Né Raipi Eu acho Super contagiante Tridor Mas Drive to License Olha Eu só não falo Que eu não escolheria Como single Porque eu estaria fazendo Uma grande burrada Mas com certeza Que seria o single Que se eu fosse a Olivia Se eu fosse a Olivia Que eu menos gostaria Se me perguntasse aqui Ah qual música Que você trabalhou Que você fez script E tal Que você menos gosta Drive to License Fiz forçado Fiz forçado Porque ia ser hit Entendeu Mas de longe Enfim Deu pra entender Eu acho gente Que pra uma primeira era Que foi a Era Sol Eu já tô terminando aqui Até que ela fez Um bom trabalho Olha só os singles Drive to License Deja Vu Good for You Brutal E Tridal Alguns aí Poderiam ter vindo antes Acho que Tridal Poderia ter Vindo um pouquinho antes Mas Importante que ela Fez um bom trabalho Deixou algumas musiquinhas Que eu amo De paixão De Alice De Alice Ripe Sem um clip Sem serem Lançados oficialmente Como single Mas Eu não vou dizer Que a gente perdoa Porque eu não perdoo Até hoje De Alice Não tenha sido single Mas A gente entende Que é Trabalhou até aqui demais E ainda tá trabalhando Com a Sol Enfim Me contem aqui O que vocês acham Da Lady Rodrigo Como cantora Quais músicas dela Você mais gosta Você acha que ela Poderia ter feito Mais single Você acha que ela Ainda vai fazer Porque a Era Pelo jeito Ainda tá viva Possa ser Eu acho que não Vem mais nada Acho que não Vem mais nada Acho que agora Vai focar no documentário Dela no Disney Plus E na Tour Que ela vai Viajar o mundo Pra cantar as músicas Enfim Não vem mais nada Na minha opinião Uma pena Criar tanto um clipe De Jealousy Jealousy E E aí pessoal As amas músicas Do Sour Apresentadas com Novos arranjos E Drive Home To You A react Nesta clock Inclui uma rápida Distorcida De Jealousy Jealousy Executada Somos viadutos De rodovia E uma sobrosa Interpretação Orquestral Do hit Good For You Enfim gente Ai meu Deus Eu vi Até compartilhei No meu No meu Stories No meu Instagram Tá gente Um trechinho Do que eles divulgaram No Youtube Que será a performance Eles tratam como Creepy Aquilo ali pra mim Não é creepy Creepy pra mim É outra coisa Aquilo ali é uma Performance Entendeu Pra mim é uma Performance Ali não é creepy A Disney trata como creepy Nunca vou aceitar Que aquilo ali Vai ser creepy De Jealousy Jealousy Entendeu Nunca Porque o creepy De Jealousy Jealousy Tá na minha cabeça É Olivia Como o que De Meninas Malvadas Né Enfim Aquilo que pra mim É o creepy É capaz de eu considerar Gente Aquela tradução Que eu mostrei pra vocês Aqui Mais creepy Do que Do que Qualquer outra coisa Que ela diz Que é oficial Que não é oficial Porra nenhuma Entendeu Que nem single Essa música Enfim Aí Fiquei curioso Pra ver Como vai ser Good For You Enfim E você Pra qual música Lembrando que a Olivia Vai pegar essas músicas dela Vai mudar o instrumental Enfim Vai dar uma nova roupagem Vai ficar bem interessante Ela disse que vai fazer Todas as onze músicas Do álbum Com novas roupagens Tirando A última música Tá gente A vigésima segunda Que vai ser Uma música Que eu vou até explicar Pra vocês Vou até puxar A próxima matéria Que vocês vão ver Que é uma música Que ela nunca lançou Que ela vai colocar Uma música Que ela nunca lançou Nesse filme Do Disney É meus amores Eu sei que eu tô falando Bastante da Holly Hoje Mas ela disse aqui Tá gente Que vai lançar Nesse documentário Tá gente Que a gente já tá falando Bastante aí Né Uma música Que nunca foi lançada Olha só o que ela falou Nunca lançou Então eu pensei Vamos colocar como Uma demo de voz No filme E talvez seja Algo que as pessoas gostem Né As pessoas iam amar Se você tivesse feito isso Não somente com uma música Mas sim com as quatro Ou fez cinco Que você deixou fora do Sower Né Porque tinha essa história Poderia ver um Sower Deluxe Né gente Que ela ia colocar Essas músicas Que quase entraram Na primeira leva Mas ela deixou de fora Eu acho particularmente Seria uma boa Ela ir cruir Eu acho que ela vai Incruir no show Uma música parece Por que não ir cruir Logo lançar Ah lança o Deluxe Olivia Ah nem quiser ver Pra você não trabalhar Fazer igual a Ariana Grande Deixar lá Só por deixar Mas lança Né Eu hein Mas eu realmente Não acho que isso Será lançado Eu sei Deixa a música estourar Aí pra vocês verem Né Deixa a música estourar Pra vocês verem Que a gravadora Não fosse ela lançar Essa ou até outra O que eu acho legal É apenas um trecho Quino de leite No final do filme O livro é sobre O termo inédito Tá gente No seu filme Enfim Aqui a entrevista original Eu amei essa foto Já vi tudo Vai irritar E a gravadora Vai querer liberar O áudio Bem isso mesmo É provável acontecer Enfim gente O livro tem várias músicas Aí que Não entraram No Sour Que a galera gosta Né With Flores 21 Century Girls Gross Enfim Né Pray Groud Um monte Né Umas até com a vibe Um pouco parecida Com outras que entraram Né No álbum Enfim Qual sua música Descartada Ou então Que não entrou A gente não gosta Desse termo Descartada Mas é descartada Bebê Tem um monte de música Da Ariana aí Que eu gosto Super que é descartada Por exemplo Boyfriend Material Ridiculous Voodoo Love Nossa Voodoo Love Gente A Ariana ensinando A gente a amarrar Uma pessoa Uma hora eu vou cantar A letra de Voodoo Love Pra vocês A Ariana fala Se você Ó Eu penso até em fazer Uma brincadeira dessa Com o Vados Mas eu falei assim Não gente É muito pesado isso Fã O que que você ia falar É um trecho da música Voodoo Love Da Ariana Que ela fala Se você não me amar Eu te tranco No porta-malas E te jogo Alguma coisa assim Eu falei Ah vou brincar com ele Usando a Maria Uma hora vem Vados Tá repreendido Satanás Você vai ter que amar Porque senão Vai te jogar lá No porta-malas No carro Enfim Vai te trancar Te trancar No porta-malas Enfim Muito obrigado Pela companhia Fique com Deus Tá pessoal E não se esqueça Que amanhã Eu tô de volta Aqui a partir das três Pra levar mais humor De mais sangue Muita informação boa Pra você que tá do outro lado Fechou? Então é isso aí Até amanhã Fui Fique com Deus Tchau galerinha Se você usa máscara Se você usa só com gel Se você usa só com gel Tchau Tchau